Adotar é um ato de coragem e muito amor. E uma das grandes incentivadoras desse ato é a deputada estadual Rita Passos, autora da Lei nº 14.464,11, que institui a Semana Estadual da Adoção em São Paulo. O projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa de São Paulo e tem como objetivo promover na sociedade, na semana que antecede o Dia Nacional da Adoção, 25 de maio, debates, campanhas de conscientização, sensibilização e publicidade sobre a adoção. A Semana da Adoção é muito importante, porque nesta semana são realizados os debates sobre o assunto, incluindo não somente as pessoas que desejam adotar uma criança, mas também os juízes, os grupos de apoio, a parte também da OAB ligada à comissão, da adoção. Segundo a Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB de São Paulo, o Estado é o que possui maior número de processos de adoção no Brasil. Em 2010, a cidade teve 3.256 processos de adoção. Mesmo assim, em todo o país, ainda há quase 7 mil crianças e adolescentes em condições de serem adotados e quase 30 mil famílias querendo adotar. A deputada explica também que o projeto possibilita que as entidades ligadas à adoção realizem campanhas em escolas e áreas da saúde. É importante você ter conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, você sabe mais da matéria e consegue avançar. Este é o propósito da lei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto